Se a saudade matasse Eu já teria morrido Se a saudade matasse Eu já teria morrido Pois sei que sei que levar Saudades suas comigo Pois sei que sei que levar Saudades suas comigo Quando ver a tarde escura Com nuvens para chover Quando ver a tarde escura Com nuvens para chover Lembre que são os meus olhos Que choram para te ver Lembre que são os meus olhos Que choram para te ver Foi depois da sua partida Que fiquei com saudades assim Foi depois da sua partida Que fiquei com saudades assim Com toda esta paixão Que não sai de dentro de mim Com toda esta paixão Que não sai de dentro de mim Eu quero comprar teus olhos Pra olhar e só pra mim Seja barato ou cara Pagarei o que pedi Seja barato ou cara Pagarei o que pedi Eu quero ver os teus olhos Olhando os teus olhos Olhando os teus olhos Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tendo coração Para viver sem amor Meu coração Somente é teu Teu coração Só será meu Meu coração Somente é teu Teu coração Só será meu Eu quero ver os teus olhos Olhando os olhos meus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tendo um coração Para viver sem amor Meu coração Meu coração Somente é teu Meu coração Só será meu Meu coração Somente é teu Meu coração Só será meu Uma mulher me apareceu De repente De repente Parou em minha frente E me perguntou Se eu era um homem sozinho Se eu tinha carinho Para lhe dar amor No momento eu suspirei No momento eu suspirei Mais fundo Sem saber O que ia falar Ela era Uma mulher noturna Uma mulher noturna E comigo Queria se amparar Ela contou-me Sua história De repente Começou chorar Já cansada De sofrer na vida O que queria Era mesmo Pular Minha resposta Foi de imediato Sou casado E não posso negar Mas pra sempre Terás meus carinhos Mesmo estando No lugar Que está Mesmo estando No lugar Que está Alô meus amigos De todo o Brasil Aqui vai um forte abraço Dos irmãos Arisco e Arizona Pra toda a gente Querida do Brasil Vamos lá Reservada Reservada Como é Sei Que não vai me trair Meu ciúmes É muito grande Você pode ressentir Mesmo que isto aconteça Eu não posso te deixar Meu amor é bem maior Do que o céu A terra e o mar Quando eu te conheci Já sabia seu passado Aceitei Aceitei Como tu era Porque estava apaixonado Eu sei o que resta agora Do seu corpo de menina Você está junto comigo É porque me alucina Se o teu amor é grande Meu amor é bem maior Sua história E seu passado Eu também já sei de fora O que foi Já não me enconhe Esqueça Minha querida Fique sempre ao meu lado Pois tu és a minha vida E seu coração E seu amor é bem maior Eu também sei o que mais É que mais Eu também sei o que mais Eu morava com minha maizinha, lá no sertão onde eu nasci Eu lá era feliz, era honrado, respeitado por todos os alíos Eu que tinha voltado de corte, meu bonito cavalo alazã Eu cantava a moda de viola, pra morena do meu coração Eu cantava a moda de viola, pra morena do meu coração Mais um dia eu senti o destino, destruí tudo que era meu Veio a seca e matou meu gato, em minha voz me apareceu Vem de minha viola estimada, vem de tudo pra sobreviver A morena me trocou por outro, eu saí pelo mundo a sofrer A morena me trocou por outro, eu saí pelo mundo a sofrer Música Eu que tinha conforto e riqueza, tudo aquilo que meu pai deixou Hoje eu tenho a contrar natureza, e assim é que Deus me montou Todas as portas encontrei fechadas, a pobreza me jogou ao léu Peça a Deus pra que depois da morte, não me feche a porta do céu Peça a Deus pra que depois da morte, não me feche a porta do céu Peça a Deus pra que depois da morte, não me feche a porta do céu Esta é a minha primeira letra, que eu faço pra quem me critica e desfaz Alguns dizem que sou inteligente, outros dizem que sou louco, débil mental Para ser um artista famoso, basta ter talento e não só colégio Sei que a minha leitura é pouca, mas para compor, nem muitos não me vejo Será que esta gente não vê que os versos que faço dá para entender E um doente, débil mental, não sabe compor e nem mesmo escrever Quem não tem esta capacidade, me deixa correr sozinho no meu pranto Pois tem muitos artistas que cantam, mas nossas raízes são dois a do campo Era pura verdade o que disse com sinceridade e de coração Ouça a voz de um caboto matudo, todos da cidade e também do sertão Este é o apeto que faço, quero ser julgado pela produção E por todos os grandes artistas que cantam e conquistam a nossa nação PEDAÇO DE MINHA VIDA Meu pedacinho de gente, que tanto me faz sofrer Meu pedacinho de gente, que tanto me faz sofrer Quero me casar contigo, porque é seu grande amor Meu pedacinho de gente, tem a pena, tem a minha dor Meu pedacinho de gente, tem a pena, tem a minha dor Eu descolheço distância, para ver meu bem-querer Meu pedacinho de gente, aroma do amanhecer Meu pedacinho de gente, que tanto me faz sofrer Meu pedacinho de gente, tem a pena, tem a minha dor Quero me casar contigo, porque é seu grande amor Meu pedacinho de gente, tem a pena, tem a minha dor Dinheiro compra de tudo, parece até maldição Meu pedacinho de gente, tem a minha dor Meu pedacinho de gente, só não compra teu coração Meu pedacinho de gente, só não compra teu coração Quero me casar contigo, porque é seu grande amor Meu pedacinho de gente, tem a pena, tem a minha dor Meu pedacinho de gente, tem a pena, tem a minha dor Meu pedacinho de gente, tem a minha dor Meu pedacinho de gente, tem a pena, tem a minha dor Meu pedacinho de gente, 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 tem a minha dor Mulher, pouco a pouco, teu orgulho está se acabando Meus carinhos que tu desprezava, pouco a pouco está se florendo Eu que nunca neguei um abraço, entrei mesmo um beijo de amor Voltarei para beijar teus lábios, vejo-te e sentir teu calor Pouco a pouco, mulher, pouco a pouco, teu orgulho está se acabando Meus carinhos que tu desprezava, pouco a pouco está se florendo Eu que nunca neguei um abraço, entrei mesmo um beijo de amor Voltarei para beijar teus lábios, vejo-te e sentir teu calor Querida mulher de tanta beleza Querida é teus olhos que me faz chorar Volte pra mim, por Deus eu lhe peço Não deixe querida, meus dias vindas Não deixe querida, meus dias vindas Seus cabelos longos, sua pele macia Sua boca pequena, eu quero beijar Olhei para o mundo, não vi mais ninguém Pra ser o meu bem, para te comparar Pra ser o meu bem, para te comparar Querida, o meu corpo treme Meu coração palpita Porque sofro assim, ó meu Deus Vou implorar Volte, volte pra mim Querida, não deixe meus dias vindas Não deixe querida, meus dias vindas O meu corpo treme, meu coração palpita O meu corpo treme, meu coração palpita Porque sofro assim, ó meu Deus Vou implorar Volte pra mim, por Deus eu lhe peço Não deixe querida, meus dias vindas 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 Não deixe querida Acordo cedo para ir O dia no leite Já está claro o dia já amanheceu Minhas vaquinhas lá no meio do curral Ainda ontem um bezerrinho nasceu Minhas vaquinhas lá no meio do curral Ainda ontem um bezerrinho nasceu Na minha roça eu trabalho Todos os dias Muita fartura neste ano Há de ter Tô trabalhando Me esforçando direitinho Pra ver um dia O nosso país crescer Tô trabalhando Me esforçando direitinho Pra ver um dia O nosso país crescer Como eu adoro a minha vida Aqui no campo A natureza é bonita Dá pra se ver Dão liberdade Pro meus filhos estudarem Mas seu destino Mas seu destino eles terão De escolher Dão liberdade Pro meus filhos estudarem Mas seu destino eles terão De escolher De escolher De escolher Eu não posso te esquecer Eu não posso te esquecer Eu preciso de você Pra fazer Pra fazer Eu não posso te esquecer De mim Nosso amor chegar ao fim Já não sei o que fazer Porque todos os versos Eu não posso te esquecer Que eu faço São seguidos Nos seus passos Eu preciso de você Eu preciso de você Não para comigo Não para comigo Querida Querida Eu não posso te esquecer Eu preciso de você Querida Vamos viver separado Quero ser apaixonado Até na hora Até na hora De morrer Querida Vamos viver separado Quero ser apaixonado Até na hora Até na hora De morrer Não podemos viver junto Nesta vida Mas seu lixo Querida Eu preciso De Você Que Que De Que Ele Ela voltar, buscar pra mim quem ficou lá no sertão Eu vou viver feliz então, somente ela é dona do meu coração O seu capricho de mulher tão fascinante Nosso amor tão distante, não dá gosto de viver O seu capricho de mulher tão fascinante Nosso amor tão distante, não dá gosto de viver Vem pra ficar comigo Termina meu sofrer Tu és a flor do campo Que há do amanhecer És minha prenda, minha bela namorada Sem você eu não sou nada Aumentar meu parecer És minha prenda, minha bela namorada Sem você eu não sou nada Aumentar meu parecer Vem pra ficar comigo Termina meu sofrer Tu és a flor do campo Que há do amanhecer És minha prenda, minha bela namorada Sem você eu não sou nada Aumentar meu parecer És minha prenda, minha bela namorada Sem você eu não sou nada Aumentar meu parecer És minha prenda, minha bela namorada Sem você eu não sou nada Aumentar meu parecer